E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já se inscreva no canal aí, ative as notificações Tamo junto é nóis, é isso aí Eurotrux Simulator 2 Você pode prestar atenção A gente estamos tentando fazer essa entrega aqui Mas até agora Não tem que ter Mas Acabei de terminar essa aqui com vocês E entregamos aqui Vamos continuar aqui Pega aqui uma nova entrega Não sei se nesse modo aqui Já pega qualquer um Mas Eu acho que não Vamos começar aqui bem nesse cantinho aqui Na França Então vamos pegar aqui Um que tá fazendo até mais ou menos Pode ser esse aqui mesmo Eu vou tomar um caminhão A carga ele tem A carga é uns containers Caminhão por dentro interno Tá bom, como vocês sabem Dei a partida Queridos Por favor É Parabéns A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL